Olá Talking Talkers, neste vídeo vocês conferem a leitura na íntegra da matéria sobre Jennifer Salk, CEO do Prime Video, na revista Varathy de outubro de 2022. Além de um completo perfil de Jennifer, a matéria contém uma ótima entrevista, onde Salk revela muitas informações sobre a produção da primeira temporada da série Os Anéis de Poder, bem como seu futuro promissor. A matéria foi traduzida por Valkyria Vitorino, historiadora, programadora e apaixonada por fantasia, histórias e jogos. Além de colaborar com traduções para o Talking Talk, Valkyria aprecia cosplays e RPG. Imagens e produção por César Machado, narração, edição e finalização por Marcia Valky do quadro Histórias Não Contadas. A CEO da Amazon Studios, Jennifer Salk, fala sobre a aposta de 700 milhões de dólares de Os Anéis de Poder e planos para a integração da MGM. Artigo de Cynthia Leifleton. Fotos de Art Schreiber para Variety. Tradução de Valkyria Vitorino de Oliveira para o Talking Talk. Jennifer Salk adentrou a Segunda Era em Londres. As 72 horas que precederam a estreia de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, foram agitadas para a CEO da Amazon Studios. Viajando do evento da Premiere Global, na Leicester Square, em Londres, para seu apartamento em Manhattan, onde iria acompanhar as primeiras impressões sobre a série, através de relatórios da eficiente equipe da Amazon de análise de comportamento de seus consumidores. O time de Anéis de Poder estava exaurido, sem ainda ter tido chance de se recuperar da exaustiva campanha global de divulgação para a série da Amazon Prime Video. Uma enorme aposta da gigante tech, sendo a série de televisão mais cara já produzida até hoje. Durante a maior parte do dia da estreia, que aconteceu em 1º de setembro, Salk e membros importantes do seu time de executivos, membros do elenco principal e os produtores executivos J.D. Payne, Patrick McKay e Lindsay Webber se uniram por horas nos chamados War Rooms Virtuais, nome dado a reuniões mais intensas e focadas em lidar com uma situação específica. Cansados, mas energizados para esperar pela reação do mundo. Havia este sentimento excitante de adrenalina, que depois de 4 anos e meio, estávamos finalmente deixando as pessoas assistirem a série, conta Salk. Realmente foi um momento de união através de toda a companhia. Naquela noite, Salk também estava atenta aos outros numerosos War Rooms, repletos de técnicas técnicos e engenheiros, em Londres, Nova York, Seattle e locais da Índia, para garantir que o serviço de streaming do Prime Video não apresentasse qualquer problema de performance, enquanto recebia o que eles esperavam ser uma avalanche global de acessos. A última coisa que a Amazon queria era que no momento da estreia, as redes sociais se enchessem de reclamações de fãs e assinantes, dizendo que sua plataforma havia caído. No entanto, os nervos de Salk foram acalmados assim que ela viu as fotos e vídeos compartilhadas nos canais internos de comunicação da Amazon. Com cenas de pessoas festejando e espumantes sendo estourados, enquanto os War Rooms monitoravam a quantidade de acessos que tiveram. Eles ficaram acordados a noite toda, disse Salk. Fotos estavam sendo mandadas para todos. Foi realmente um momento emblemático para a cultura global da nossa companhia. Para Salk, é uma temporada menos, e quatro outras ainda por vir. A estreia do sucesso de Anéis de Poder, focada em histórias à época da Segunda Era, do aclamado legendário de J.R.R. Tolkien, começa de maneira impressionante. Mas a Amazon Studios pensa nesse investimento tolkieniano a longo prazo. O compromisso assumido pela companhia de produzir inéditas cinco temporadas, cerca de 50 horas, é parte do acordo de aquisição de direitos de 250 milhões de dólares feitos com o The Token Estate em novembro de 2017. Isso aconteceu por volta de três meses antes de Salk deixar o seu cargo como presidente da NBC Entertainment, para assumir as rédeas da Amazon Studios. Ela herdou a tarefa digna de Ellen Gill de conduzir a série desde uma ideia até a sua frutificação. Era uma missão que iria demandar todas as habilidades que Salk desenvolveu durante os anos em que atuou como diretora criativa na Iron Spelling Prouds e a 20th Century Fox Television, bem como quando foi peça-chave na reestruturação da NBC há uma década atrás. Foi por esses feitos que Salk e a Amazon Studios foram laureados com o prêmio Vanguard Howard da Varete, em reconhecimento pelas contribuições para a indústria de entretenimento mundial. E apresentado por Varete e Metcum, Salk será homenageada no dia 18 de outubro durante o evento anual da Metcum, conferência que acontece de 17 a 20 de outubro em Cannes. Parte da difícil tarefa de Salk vem acompanhada do escrutínio dos fãs da obra de Tolkien espalhados pelo mundo. Incluindo um em especial, nada longe de casa. Não é segredo que Jeff Bezos, fundador e presidente executivo da Amazon, é um apreciador de longa data das histórias da Terra-média. Com a adaptação de Anéis de Poder entregue por seu time, juntamente com a expansão massiva das operações da Amazon Studios desde a sua chegada, Salk provou o seu valor diante dos olhos do líder da Amazon. Jen é uma líder inspiradora, que construiu um time incrível e transformou a Amazon Studios e o Prime Video em um local de talentosos criadores e elevado storytelling. Contou Bezos a Varete. A sua disposição em aceitar grandes riscos é aliada ao seu bom senso e bom gosto criativo. Ela tem o equilíbrio exato entre sensatez e coragem. Amigos e colegas de Salk atestam que ela já demonstrava uma aptidão natural para a liderança desde cedo. Dana Walden, executiva da Disney General Entertainment Content, foi a mentora de Salk quando elas trabalharam juntas na 20th Century Fox Television, por volta de 2010. De acordo com Walden, Salk tem uma combinação de carisma, habilidades de gestão e instinto artístico necessárias para um trabalho eficaz, tanto com a comunidade criativa quanto dentro de uma gigante como a Amazon. Uma das coisas que a faz tão especial como executiva é o fato de ela mesma ser tão criativa. Ela é divertida. Eu nunca ri tanto quanto em algumas das vezes que estive com Jen, diz Walden. Ela tem uma habilidade única para ouvir uma ideia com potencial explosivo que passa despercebida por outras pessoas. E eu acredito que isso acontece por ela ter a capacidade de se conectar com os criadores de uma forma bastante autêntica. Nicole Kidman, indicada ao Oscar deste ano por seu papel como Lucille Ball na cineviografia da Amazon Studios, Being Derricardus, 2021, é efusiva ao falar sobre executiva, que é, segundo ela, uma das maiores líderes mulheres na indústria. Eu faria qualquer coisa por essa mulher, diz Kidman. Ela é profundamente gentil, leal, talentosa e um tesouro. Outra estrela da Amazon Studios recentemente premiada é a multitalentosa Lizzo, cuja série Watch Out for the Big Girls foi vencedora no mês passado na difícil disputa da categoria de Realities do Amy Howard. Lizzo e sua companhia de dança foram ferozes o suficiente para por um fim aos quatro anos consecutivos de vitórias de Ropo's Drag Race. Quando eu apresentei o conceito de Watch Out for the Big Girls, em que a ideia era empoderar e celebrar mulheres que muitas vezes são esquecidas, a Amazon Studios apoiou a ideia imediatamente e defendeu minha visão a cada etapa do processo, conta Lizzo. A decisão de Jen de empoderar contadores de histórias é o que a destaca no time. À medida em que sua carreira trouxe a cargos mais altos de gestão, Solk vem fazendo um trabalho de gerenciar times criativos em um alto nível e ao mesmo tempo se mantendo próxima à visão daquilo que deve ser o produto final. Ela é bastante prática em relação aos detalhes dessas grandes produções e são os detalhes que fazem essas coisas funcionarem. Diz Tony Wensiguerra, CEO da Sony Pictures Entertainment. A Sony coproduz uma das maiores séries da Prime Video, a sátira de super-herói The Boys juntamente com a Amazon. Os dois executivos também já trabalharam em conjunto na Fox. Ela genuinamente se empolga com suas produções e esse não é sempre o caso com executivos, diz Wensiguerra. Ela faz tudo ao seu alcance para estar por trás dessas séries e fazê-las funcionar, o que é algo que nós amamos ver. O momento é bastante propício. A recente temporada de The Boys quebrou recordes de audiência e abriu um caminho favorável para que os anéis de poder seguissem, o que é auspicioso para Solk. Enquanto ela se aproxima de seu quinto ano na Amazon, a companhia está finalmente concluindo o seu plano para a integração da MGM dentro de suas operações de conteúdo. Hollywood tem feito suas apostas quanto a qual delas seria responsável pelo quê? Na nova ordem mundial. Fontes de dentro da Amazon vêm dizendo que a responsabilidade seria de Solk para coordenar a produção da MGM e transformar a Amazon Studios. Nada é oficial por enquanto. A Amazon é conhecida por tomar o seu tempo em relação a grandes decisões de negócio. Mas a expectativa é de que a MGM irá operar como uma marca autônoma sob a Amazon Studios e a liderança de Solk. A medida em que os anéis de poder navega para o último episódio da temporada em 14 de outubro, Solk se dispôs para uma ampla sessão de perguntas no fim do mês passado no recentemente renovado complexo de escritórios da Amazon Studios em Culver City, que incorpora o solo sagrado da mansão de David O. Salsnick Studios Solt & Gothic, próximo ao que um dia foi a MGM e é agora a Sunny Pictures Entertainment. A conversa trata dos bastidores dos negócios e produção de um novo capítulo de Tolkien, como é liderar pessoas do setor criativo em tempos insanos, e o esforço feito pela equipe de Solk para que a Amazon Studios não viesse a se tornar um grande erro de cálculo para a sua gigante do e-commerce. Também pincela comentários sobre as qualidades profissionais de Solk, como uma executiva que passou por grandes nomes da indústria até chegar a Amazon Studios. Pergunta Você entrou pelas portas da Amazon em 2018 com uma tarefa gigantesca, lançar uma nova versão de O Senhor dos Anéis. Por onde foi que começou? A essência do projeto já estava clara no momento em que cheguei aqui, porque emanava de Jeff Bezos e de toda a Amazon. Eles se uniram para fazer acontecer essa extraordinária negociação, que foi disruptiva para nós como companhia e também para a indústria como um todo. Bezos é um grande fã de Tolkien e tem um extenso conhecimento do legendário. A ideia por trás de conseguir os direitos era justamente contar uma história de bem versus mal. Uma história de pessoas que vêm de todos os tipos de lugares do mundo para combater o mal. Na verdade, essa foi a essência e o coração por trás de todo o trabalho. E é por isso que a visão dos showrunners, J.D. Payne e Patrick McKay se conecta tanto com as pessoas. A primeira temporada está fazendo o trabalho mais árduo de contextualizar quem são estes personagens, quais são suas diferentes origens e como eles irão se unir para lutar contra o mal e salvar o seu mundo. Quero dizer, o que poderia ser mais entusiasmante do que isso? Pergunta Os Anéis de Poder usam a obra de Tolkien como sua fundação, Porém, há bastante material na série que não provém do cânone de O Senhor dos Anéis. Como vocês definiram o tom para essas novas histórias? Já existe muita escuridão no mundo. Buscar ir em direção à luz é o que se tornou atrativo para todos nós. Isso é, poder trazer algo para a nossa audiência global que fosse imbuído de esperança, luz e que pudesse ser assistido por toda a família. Tantas pessoas cresceram junto dessas histórias e queríamos que esta série pudesse contribuir para fazer o mesmo para as próximas gerações de amantes de Tolkien. A referência que nós utilizamos é Se você tem idade suficiente para ler os livros, você deve ter idade o suficiente para assistir a série. Desde o início, nós tínhamos consciência de que esta não seria a nossa Game of Thrones. Na verdade, os fãs demonstraram as suas preocupações no minuto em que o negócio foi fechado, dizendo Por favor, não tentem inserir apelo sexual e violência gratuita. Aspectos esses que não são fiéis às histórias que Tolkien queria contar. Pergunta Simon Tolkien, o neto do autor, se mostrou ser um grande colaborador nosso, além de um amigo. Ele é uma pessoa maravilhosa e também um autor ele mesmo. E ele é a pessoa designada para cuidar de todos os aspectos desse acordo com a Amazon, por assim dizer. Houve restrições bem claras em relação a esse negócio e ele foi um bom conselheiro e parceiro. Pergunta Na verdade, não foi assim tão específico. Foi mais sobre aconselhar a cerca de diferentes caminhos da história que seriam mais desafiadores em relação aos direitos que possuímos. Porque há limites muito claros ali. Mas o State foi muito aberto e encorajador em relação a reinvenções, mas sempre de uma maneira que se mantivesse fiel a Tolkien. Todos nós temos a mesma visão para esta produção. Nunca houve nenhum atrito com eles. E provavelmente foi por isso que o trabalho transcorreu tão bem. Em minha experiência, você não encontra uma líder melhor do que a Jen. Ela tem uma percepção absurda, tem uma fé genuína em seus parceiros criativos, compreende o processo e é sempre acessível. O que é de fato surpreendente. E ainda por cima, é uma pessoa muito divertida para sair. Jen faz com que trabalhar na Amazon pareça íntimo, mesmo para um estúdio tão grande. Phoebe Waller-Bridge Pergunta Muito se falou sobre os 450 milhões de dólares investidos nesta produção. Esta cifra está correta? Só o fato de ser um investimento deste porte já não foi o suficiente para fazer esta tarefa parecer assustadora? Nós estamos construindo uma infraestrutura para cinco temporadas. Estamos construindo uma pequena cidade. Nós sempre estivemos dispostos a investir o que fosse necessário para fazer isto da melhor forma. Eu tenho a sorte de estar em uma companhia na qual temos disciplina financeira. Mas ao mesmo tempo, ninguém queria comprometer em nada o resultado final, visualmente falando. Na minha opinião, acredito que todo este dinheiro foi de fato muito bem gasto. Se você ver como as pessoas estão reagindo à experiência visual desta série, as resenhas são avassaladoramente positivas. Pergunta Qual é a sua previsão para o lançamento da segunda temporada? O time de produção está trabalhando na segunda temporada neste momento, e vamos lançá-la para o mundo assim que possível. Pergunta Em 2023 Nós, idealmente, queremos o menor tempo possível entre as temporadas, mas também devemos manter o alto padrão de qualidade. Então, levará o tempo que precisar. Mas há uma certa urgência para irmos com rapidez. E é por isso que os roteiristas têm estado escrevendo o tempo todo durante este ato. Estamos indo rápido. Pergunta Qual foi a impressão de Jeff Bezos sobre a primeira temporada? Jeff Bezos ama esta série e toda esta empreitada mais que qualquer pessoa. Nós conversamos muito sobre ela. Ele ama a série, e posso dizer que ele está orgulhoso de tudo isso. Ele também reconhece e respeita a integridade do que estamos construindo, bem como a inteligência e o cuidado por trás da produção. E, é claro, nós esperamos que mais e mais pessoas se juntem a nós, porque são cinco temporadas de histórias a serem contadas. Ela não é uma liderança quieta. Quando ela quer alguma coisa, ela quer de verdade. Ela perseguiu Red, White e Royal Blue no mesmo estilo que foi atrás de My Policyman. E quando ela consegue alguma coisa, ela é do tipo, o que podemos fazer para que isto seja um sucesso? Isso cria uma atmosfera muito familiar no estúdio. Greg Bellanti Pergunta Agora, um mês depois da estreia, como você se sente em relação à performance da série até agora? Nós estamos chegando a 100 milhões de pessoas que a assistiram. Portanto, é um grande número. Nós mal podemos esperar para conseguir mais informações sobre detalhes de nossa audiência. Estamos esperando que haja uma grande comoção com estes últimos três episódios, uma vez que as histórias estão convergindo e a curiosidade está fervendo. E estes últimos episódios são os mais fortes da temporada, porque não são só sobre o contexto como foi até então. Eles são excelentes. Pergunta Já faz sete meses desde que a Amazon fechou seu acordo de 8,5 bilhões de dólares com a aquisição da MGM. Você tem alguma clareza de como a Amazon Studios e a MGM irão coexistir? Vocês podem esperar que, como companhia, iremos investir ainda mais em filmes. Vocês verão mais investimentos e melhores oportunidades. Verão mais fluidez entre as opções de cinema presencial e streaming para assistir a estes filmes. Há também um time de televisão que está trabalhando em grandes séries que existem fora de nossa companhia. E estamos ansiosos por mais colaborações no futuro. Pergunta A Amazon Studios irá continuar produzindo filmes para lançamentos no cinema? Sim, nós iremos. Com toda a propriedade intelectual e a nossa estratégia de crescimento em relação a filmes, haverá ainda mais oportunidades. Jen se importa profundamente em contar histórias do ponto de vista de mulheres. E ela foi uma parceira fantástica de Hello Sunshine desde o início. Ela é autêntica e entusiasmada. E conseguiu unir um time excepcional na Amazon. Reese Witherspoon Pergunta Mesmo com toda a volatilidade no mercado de ações, o valor da Amazon ainda é maior do que 1 trilhão de dólares. Os números da bilheteria são relevantes para o negócio de vocês em relação aos filmes? Definitivamente sim. O nosso objetivo é produzir grandes filmes que terão valor em todo o espectro, desde o cinema até o streaming. A ideia é fazer filmes de sucesso. Todos nós sabemos que não é fácil. Enquanto construímos os negócios maiores em torno de nós e também o streaming baseado em anúncios, estamos pensando em melhores opções para nossos consumidores. Nada impacta mais do que os grandes lançamentos globais. Então vocês nos verão investindo mais no lado da televisão e cinema. Pergunta Me dê um exemplo de uma produção que apenas a Amazon Studios faria. Watch out for the big girls, de Lizzo. Durante a pandemia, nós conversamos através do Zoom. Ela falou sobre... E ela simplesmente é tão... Tão Lizzo. Ela nos contou sobre a sua criação e a forma como entrou na indústria. Ela disse... Quando eu preciso recrutar meus dançarinos, não há ninguém para fazer isso por mim. Eu tenho que encontrar essas pessoas eu mesma. Ela nos contou que ela gostaria de criar a sua própria agência chamada Big Girls, para poder cultivar novos talentos. E ela queria fazer um reality show no qual algumas participantes acabassem por se tornar as suas cantoras de apoio. E eu disse... Está decidido. Vamos fazer isso. E então seguimos em frente. E foi uma experiência muito divertida. Jen Sog tem sido uma grande parceira no nosso filme The Tender Bear. E esperamos fazer muito mais filmes com ela no futuro. Ela tem ótimos instintos. E tem sido extremamente apoiadora. Ela é honesta, confiável, visionária. E também possui um foco em entregar filmes que comovem e inspiram a audiência. Ben Affleck Pergunta Você está focando em grandes produções globais, como Os Anéis de Poder, The Boys e Jack Ryan. O quanto vocês estão investindo em produções locais em outros idiomas, dirigidas para regiões específicas fora dos Estados Unidos? Séries locais em idiomas locais são muito importantes para nós. Nós estamos investindo muito em Citadel dos Irmãos Russo. É um grande thriller de espionagem global. Eu assisti aos primeiros três episódios. Toda a ideia por trás da série é contar uma história que se passa no mundo todo, com séries locais que existem sozinhas, mas que ao mesmo tempo alimentam e aprofundam detalhes de personagens específicos da série original. Para isso, existe um set na Índia que conta com uma grande estrela, e showrunners que estão lá trabalhando sob a marca Citadel, que irá expandir os detalhes da personagem de Priyanka Chopra. Na Itália e no México, a mesma coisa. Nós tivemos um encontro internacional de Citadel na sede da Amazon em Culver City, no qual mostramos algumas das imagens da série de Joe e Anthony Russo. Então, estamos experimentando com esse tipo de coisa. Eu amei trabalhar com Janet Binder-Ricardus. Ela é brilhante, criativa, apoiadora e ama filmes. E isso é tudo que você pode pedir de uma diretora de estúdio. Aero Sarkin Pergunta A Amazon Studios viu seu quadro de funcionários crescer mais de 50%, para cerca de 1.500 colaboradores desde que você entrou. A produção do estúdio também teve uma linha de crescimento similar. Qual é o maior desafio ao gerenciar esse tipo de expansão? O que vocês vão notar sobre nós é que estamos tentando não fazer de tudo. Estamos buscando fazer algumas coisas muito bem em relação a conquistar novas audiências e evoluir a partir daí. Cada decisão que fazemos está associada a um objetivo. Não é como se eu saísse autorizando tudo. Nós olhamos para todos os dados que temos para apoiar decisões. Se você investir determinada quantidade nisso, esperamos conquistar A, B e C. Nós estamos constantemente olhando para toda a trajetória do Prime Video, pensando em como estamos nos engajando com nossos assinantes. Não é como quando eu cheguei e o imperativo era surpreender e agradar 200 milhões de membros do Prime Video. Nós somos uma unidade de negócios responsável. E nós testamos coisas nas quais acreditamos. A única coisa que sabemos, com certeza, é que tentativas são incertas. E a análise de dados também. Se você não correr riscos, você definitivamente perderá muitas chances de acertar. Então, somos uma companhia que trabalha duro para não ser aversa ao risco. Jen é uma diretora criativa sensacional, muito intuitiva. Ela é confiante em seu faro e sabe como ajudar a moldar a visão de um roteirista. Ela simplesmente compreende a essência de um projeto e sabe como extrair o melhor possível de seus times criativos. Também é boa em confiar em seus instintos e seguir com eles, mesmo quando algo não é assim tão óbvio. Bob Greenblatt Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e clicarem no sininho de notificações. Esperamos que esta matéria tenha sido informativa e que ajude nossos inscritos a formarem uma completa visão das pessoas por trás da produção de Os Anéis de Poder. Um abraço e obrigado pela companhia. Equipe Token Talk Equipe Token Talk